E aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha, nós aqui para mais um vídeo e dessa vez é os porco queixada, esse animal totalmente bravo que tem na floresta. A gente já pode ver aqui já nesse momento aí vai dar um pega feio, veja só, que animal violento. Na disputa aí por um saleiro, né, esse saleiro foi a primeira vez que eles chegaram aí e ficaram um dia inteirinho nesse local, gente. E é uma quantidade muito grande de porco. Vocês podem notar que eles ficam lambendo um sal que está ali em cima do pau ali, né, que está prendendo ali. Aí a gente coloca mais um pega feio deles aí. Esse bicho é muito bravo. Olha aqui os peróis, olha como eles estralam os dentes. E aí novamente a gente vê que tem uns filhotes juntos, né, os filhotinhos com a coloração mais clara, né, porque ainda não trocou de pelo, né, eles nascem com essa cor marronzada. Mais um pega ali atrás. Mais um pega ali atrás. Esse um aí parece que é um líder que fica vigiando e parece que é o sal só pra ele. Lembrando você que não é inscrito, se gostar do vídeo, se inscreve no canal. Gostando também, deixe o seu like, você que é inscrito, você que de vez em quando está vendo o vídeo da gente, está vendo todos os vídeos, deixe o seu like que assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas. E você deixando o seu like, você está ajudando grandiosamente a gente a crescer no canal, para que possamos cada vez estar mais animados para fazer conteúdo cada vez melhor para vocês. A gente pode notar aí uma grande concentração deles agora. Esse bicho, pessoal, anda num bando muito grande. Esse bando aí deve ter aproximadamente uns 100 porcos ou mais. Mais uma disputa aí. Eu acho que por ele ser um bando grande, sempre tem essa disputa aí por alimentos, porque é muito disputado, né? A gente vê que esse aí fica na beira da pedra aí e tomou conta do local mesmo aí nesse lugar aí. Fica bravo quando o outro chega. Esse animal é um animal muito perigoso, né? Pode facilitar com eles na floresta não, porque eles atacam a gente. Olha a quantidade que encostou aí agora. Olha a quantidade de filhotes. A gente pode notar aí. Três filhotes aí. Mais uma disputa feia. E esse indivíduo fica na pedra aí tomando conta que é o lugar com o sal mais pinga com mais frequência. E ele tá tomando conta. E ele tá tomando conta aí, ó. Ele meio que manda no grupo. Vamos ver que ele fica vigiando ali, batendo os dentes, corre atrás dos outros. Olha só. Ele quer o sal, o sal pra ele. E ele acaba afastando todos os outros daí, ó. Agora podemos ver aí que parece que fizeram as paz aí que tá rolando uma carícia aí com o outro. E essas horas já estão mais calmo, né? Muito tempo aí no sal. Aí já tá até passando mal de tanto com o sal aí, ó. Mas isso não deixa de insistir na briga. Agora pelo jeito ele percebe que está ficando sozinho, parece que os outros se afastou. E ele desconfiou que ficou sozinho aí. E é isso aí, pessoal. Você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.